E como é que faz pra pegar um cara que tá sendo tipo, um puto empresário e falar, pô, vamos pro governo aqui pra fazer um tempo aí de quatro anos? Ele não vai querer. Mas lá fora rola isso? Em outros países? Sabe por quê? Assim, é... Eu diria que é o pior emprego do mundo ser presidente da república. Ah, ser presidente sim, mas o cara trabalha no ministério, o outro trabalha numa secretaria. Não, porque, cara, quando você é empresário, você sabe que você mesmo pode afetar o seu futuro. Está na sua mão. Quando você entra numa maquinária política, você precisa coxambrar aqui e pô, fazer network ali com gente que você sabe que é do mal, tá ligado? Então, quem é do bem, quem é justo e quem ganha dinheiro construindo, olha aquilo ali e vê, cara... E tem vários exemplos aí de políticos, de gente do bem que acabou entrando na política e chegou lá, foi calado. Porque uma andorinha só não faz verão. Aí você coloca uma pessoa desse meio no executivo, aí o bicho é diferente. Por exemplo, não acompanho muito, mas assim, o Zema de Minas é um cara brabo. Na parte de negócio e tal. Um cara brabo. É um cara que eu votaria nele pra ser presidente do Brasil e tudo mais. Assim, de novo, cara, você sendo presidente, e você deve ser bilionário já com as empresas, do grupo, da família e tal, em real, deve ser bilionário. Cara, o cara é bilionário. Ele vai aumentar o estresse dele em 2 mil vezes pra ganhar 35 mil reais por mês. Cara, isso tem que ser um projeto social. É um projeto de vida do cara ter uma ambição de ocupar esse cargo. É igual o Donald Trump. Ele não precisava de nenhuma... Ego. Não, então... Não, Donald Trump foi ego puro, né? Tinha até um stand-up que o cara falava é a primeira vez que um presidente vai ir pra Casa Branca e vai falar que tá uma casa pior que a dele, tá ligado? É igual o nosso vizinho aqui que ele ia ser, presidente. Luciano Huck. É. É, isso aí é ego, isso é vontade, tipo, desejo de poder, mano. Tipo, mano, já... O que que eu posso ser? Pô, já sou um dos maiores apresentadores. Todo mundo me conhece. O que que eu posso ser agora? Esses caras do mundo, da economia real, acabam indo pra política. Um, por ego. E dois, por pensarem que eles conseguem mudar o que está ali há centenas de anos, entendeu? Agora falando uma parada séria. Um cara desse, ele precisa estar na política pra mudar a política. Por exemplo, um cara realmente poderoso, tipo o Luciano Heng, que já é bilionário. Aí ele não precisa também, né? Não preciso. Ele senta com os políticos na casa dele ou no escritório. Mas esse cara vai pro lado que vai beneficiar ele. Não, mas ele é a própria visão dele. Ele quer mudar alguma coisa lá em Brusque, por exemplo, que é a cidade lá que ele tenta mudar tudo, né? Ele vai lá e faz. É, ele faz. Hoje. Ele não precisa ser político, entendeu? De Brusque. Sim, sim, mas quando se fala do Brasil, é. do Brasil, é. Obrigado.